Bem amigos, estamos aqui na transmissão pirata E o inimigo já tá com a bomba, eu entrei no mapa com a bomba já liberada E o inimigo já tá em posse da bomba, então a gente tem que caçar eles Vai, acerta essa direção aí amigo Vamos lá, parece que pegaram o helicóptero que tava em posse da bomba Vamos lá, sobe lá que a gente vai pegar essa bomba Sobe lá bonito, sobe Tamo indo bem, tamo indo bem Deixa que eu pego, deixa que eu pego, pode deixar Ai meu Deus, matou o cara Ai meu Deus Agora ferrou, tô tomando tiro de todos os lados Não me proteja aí, não A bomba ainda tá encalhada aqui, mas os caras vieram com Opa, tem um cara aqui com a bomba, tento acertar ele Ah, eles vão me matar Não, não quero morrer agora Não, o cara aqui Opa, pariu Será que eu consigo acertar ele ali? Não, não vou conseguir Acertei, mas o cara não morreu Acho que é Aqui ele Ah não, tinha outro A briga tá feia pela bomba ali Vamos lá, vamos ver se meu helicóptero me leva até lá Helicóptero lotado de gente Ah, eu acho que a bomba entrou no helicóptero deles Não, não acredito Ele ficou vivo, acho que o cara pulou Não acredito Vamos atrás desse helicóptero Vai lá, vai lá, vai lá Eles vão pro Charlie Aê, boa Os caras largaram a bomba em nós Vou pegar Onde nós Olha o cara aqui Peguei Preciso entrar de novo no jeep Ah, errei Acertei o pilar Vamos, a gente precisa tirar essa bomba daqui Uhul Segura esses baus aí, meu helicóptero Peraí, vou tentar dar carona pra um amigo nosso ali da bomba Vamos lá, destruindo raiz de árvore como se fosse isopor Vamos direto pro Charlie Boa escolha Alguém atirando em mim Eu tô de escudo pra vocês Vai meninada Planta a bomba aí Opa, tem um cara aqui Cuidado Pegou ele, boa Planta aí, planta aí, planta aí Uhul Caramba, tá chegando um tanque deles aqui Vai, planta C4 aí Que o cara tá dando sopa É só destruir Uhul 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 Destruidor de veículos Agora sim, vou voltar lá pro meio do mapa, hein Entra aí todo mundo Olha esse squad, hein Squad maravilha Vai, acha logo essa bomba Acha logo essa bomba Opa Nossa, tô querendo me pegar aqui no meio já Nossa, quase fui atropelado Ah não, não acredito Nova bomba localizada Eu já vou voar ali pra ela de novo Tá ali embaixo, tem um cara amigo nosso indo lá na bomba Olha Eu tô na parte de cima da antena O cara vai pegar, provavelmente Vou tentar só dar cobertura pra ele por aqui Será que eu acerto? Ai, foi mal Foi muito mal Tinha um cara ali na frente Eles já pegaram o veículo Oh, eles pegaram o veículo e estão indo pra fora Aí sim, não pode deixar esse helicóptero ir atrás deles Ai, quase acertei o rabo do helicóptero Provavelmente nossos amigos vão conseguir plantar essa bomba Tem um cara de sniper ali em cima atirando em mim Preciso achar um veículo pra ir lá pra ajudar eles Tem uma moto aqui em cima Ai, derrubaram nossos amigos ali Peraí que eu tô indo Cadê essa moto? Aqui, achei Atiraram a bomba, a gente tem que ir lá Nosso time tá lutando bravamente Vamos dar sossego pra eles Puta merda, velho Estourei a moto no... Perda PT Eu dei PT na moto Vou nascer na zona de perigo aqui com o meu amigo Vamos ver se tem alguém aqui dentro Parece que não tem ninguém A bomba tá... Ali no meio Eu vou pegar Deixa pra mim então Caramba, tem um tanque aqui Ai, não vou conseguir deitar ali pra plantar essa bomba Não vai dar Eu tentei Eles pegaram a bomba aí Eles pegaram a bomba e estão indo pro Charlie Se eu não me engano, eles estão indo pro Charlie Boa, nosso avião pegou eles Bela jogada Vou tentar pegar a bomba antes dos caras aqui Alguém pegou Mas eu quero entrar nesse helicóptero Não, deixa eu entrar Não me deixaram entrar Não me deixaram entrar Vou tentar recuperar minha moto Ali tem um caminhão ali em cima Esse caminhão aqui a gente pode tentar pegar, né? Beleza É assim que se destrói veículos Largaram a bomba Tem que pegar Ai, o time largou De novo Ah, não Vamos de novo Caramba, tem um tanque aqui Boa, mais um veículo Ai, meu Deus Tem um RPG Passou por mim aqui Largaram a bomba Peraí, tenha calma Tenha calma Tem um cara ali, ó Ah, não acredito Olha de onde o cara me pegou Vai, nasce aí, nasce aí, nasce aí Nasce no meio do Vucu Vucu Vamos lá pegar os caras Ativamos a bomba Finalmente a gente conseguiu Nossa, veio um RPG lá de cima Os caras vindo de paraquedas Ah, não acredito Mataram o cara antes de mim Mas a gente explodiu a bomba O objetivo foi explodido Beleza, dois a um para a gente Eu queria uma moto agora Tendo uma moto do outro lado ali Para eu correr lá para o meio de novo Ah, só porque eu vim por cima Só porque eu vim por baixo Ela apareceu em cima É o Murphy Vai dar tempo, hein Acho que vai dar tempo de eu pegar Ah, não Enrosquei Alguém pegou Beleza Os caras estão no helicóptero aqui de novo Vamos aí Cuidado Agora ferrou Não sei para onde minha moto foi Ah, não acredito que eu errei esse tiro A gente ainda tem a bomba em nosso poder Parece que está dentro de um veículo a bomba Vou pegar outro veículo para ir para lá Não sei se meu amigo está indo para cima dela Vamos lá A gente ainda tem mais um ponto para plantar o ponto bravo Largamos a bomba Vamos lá que a gente consegue chegar nela Não está muito longe Tem um tanque aqui Ah, errei Vai, vai estar na cara do goi para plantar Nossa Caramba Ai meu Deus Plantamos a bomba Vai explodir essa bomba Muita gente aqui Vence o jogo Vitória do time chinês Três bombas Três explosões É isso aí Jogamos muito Boa time Aí, jogamos bem A gente até que ficou bem posicionado Esse cara jogou muito O cara estava no meio squad Então foi um jogo de squad aqui Nosso squad salvou o jogo Valeu aí para vocês que se prestigiaram A gente se vê no próximo episódio Até o próximo Valeu E aí A gente se vê no próximo episódio E aí A CIDADE NO BRASIL